Finalmente foi liberada a interface de usuário do PlayStation 5. Depois desse recente rumor aí do Burger King, aquele post que eles fizeram, que acharam que ia ter alguma coisa hoje. Eu acho que talvez nem fosse ter alguma coisa hoje, até porque tá o State of Play, geralmente eles anunciam que vai ter. E acabou que, ah, aproveitar o hype, vamos lançar esse vídeo aí. E liberaram só. Então, eu acho que eles tinham outros planos, e vou mostrar em outro momento, né? Mas, cara, o vídeo é grande, eu só quero falar as partes que eu achei mais interessantes dessa apresentação. Então não vou mostrar tudo, se vocês quiserem assistir o vídeo inteiro, vocês podem ver o link na descrição, pra gente não perder muito tempo. O que eu achei interessante, né? A interface inicial, você entra, você tem ali o usuário. Pra você colocar. E... Pelo que a gente pode ver aqui, além da beleza, claro, tem um usuário aqui, você pode criar um usuário novo. Aqui ele diz que é quando você voltar do estado suspenso do console, sabe? Quando você bota ele pra hibernar, e aí você liga de volta já no jogo. Em vez de você entrar no menu, pra depois poder ir pro jogo... Não, o console já vai voltar direto no jogo, exatamente de onde você parou. Isso eu achei bem interessante, bem maneiro. Mas não é nada de... Oh, caramba! O Playstation 4 já fazia isso. A diferença é que o Playstation 5 vai ser bem mais rápido. A interface eu gostei, achei bem bonitinho, bem simples, bem limpa. Em relação ao Playstation 4. Apesar desses cards grandes e tudo mais. Mas eu acho que não me incomoda, eu achei interessante. Eles explicam que você vai poder pular, por exemplo, nessa parte que eles estão mostrando a porcentagem do progresso do jogo. Vai ter jogos que você vai poder ver a parte do seu progresso em uma fase, por exemplo. E aí você simplesmente vai entrar naquela parte que você precisa completar o restante. Isso vai ser bom pra quem gosta de platinar. Mas eu não sei como é que vai funcionar em outros jogos. Porque, por exemplo, o LittleBigPlanet é um jogo de fases. Então é mais fácil deles configurarem essa porcentagem pra cada fase. Mas como que seriam num jogo linear, sabe? No The Last of Us, ou no Ghost of Tsushima, por exemplo. Como será que seria, sabe? Eu tô curioso pra ver. E, novamente, galera. Isso daqui é uma parada que você vai usar de jogo pra jogo. Tem jogo que vai usar esse recurso e jogo que não vai. Então não adianta você... Ah, pô, o jogo que eu tô jogando aqui não tem essa parada. E ficar reclamando. É porque o estúdio não fez, né? Nem culpa da Playstation. É culpa do estúdio que não quis utilizar esse recurso. É um recurso que tá lá. E só vai usar a produtora que quiser usar. Então não espere que vai ser assim em todos os jogos. Eu acredito que bem no início, assim, da geração, eles devem usar bastante desse recurso. É um recurso bem bacana. Principalmente pra quem gosta de platinar ou completar 100% dos jogos. Eu acho bacana. Teve uma outra coisa que eles mostraram também que foi isso aqui, cara. Isso aqui é o... Ele vai matar vários youtubers aí que faz detonado. Porque isso aqui é bizarro, cara. Imagina você tá querendo platinar ou achar uma coisa escondida no jogo. Você tem como dar um play direto no jogo aqui pra procurar o item que tá faltando. Você coloca ele na tela do lado do seu game. E só vai acompanhando e seguindo, sabe? Lado direito, esquerdo. Isso aqui, caraca, vai matar todos os detonados, cara. Porque tem jogo que é difícil. Eu não gosto muito de usar detonado, por exemplo. Eu sei que esteja muito difícil de achar alguma coisa. Principalmente colecionáveis, tipo no God of War, que tinha que achar todos os corvos de Odin. Cara, ficar procurando os corvos na raça, pra mim, é coisa de doido. Mas dá pra fazer, né? Tem quem consiga. Mas o tempo que você vai gastar pra isso é muito grande. Então vai lá no YouTube, vê onde estão todos os corvos que restam pra você. E você vai lá em Mato dos Corvos. Isso é só um exemplo do que poderia ter nessa opção aqui. Você simplesmente, em vez de ir no YouTube, abriria ali no PlayStation mesmo. E já teria indicando onde estariam. E, novamente, eu não sei como é que seria já essa parte. Se seria a produtora que ia produzir os trechos que você quer seguir, sabe? Ou se seria a própria PlayStation que vai lá. Pô, vamos ver aqui as coisas escondidas nesse jogo. E vai lá e faz o vídeo e coloca. Eu não sei já de quem seria essa parte. Se seria a da produtora ou da própria PlayStation. Ter uma equipe pra fazer isso nos jogos. Fazer esses trechos de vídeo. Não sei. Enfim. Outra coisa que eu achei interessante também. Isso aqui, principalmente isso aqui, ó. Essa parte que ele fala sobre você poder ver o jogo de um amigo seu. Ver o que ele tá jogando. Isso enquanto você tá jogando. Isso aqui eu achei legal, mas... Eu acho mais legal ainda se for pra multiplayer, sabe? Pra um jogo online. Tá jogando ali com o seu amigo, sei lá, um Fortnite da vida. E você quer saber em que parte do mapa ele tá. Ou o que ele tá fazendo. Se ele tá tendo problema. Você deixa ali no cantinho a tela dele. E, pô... Você vai conseguir... Não precisa nem perguntar, sabe? O que ele tá passando. Você só olha ali. Eu achei interessante. Pra multiplayer eu achei muito interessante essa opção. Achei legal. E... Só que... Aí vai de cada um também. Usar ou não esse recurso. Eu não sei se eu usaria, mas... É legal. Tem um amigo seu. Ou então, por exemplo... Tá jogando lá um Dark Souls ou um Bloodborne. Aí um amigo seu tá com dificuldade no trecho tal. É... Tá perdido. Aí você fala pra ele. Ah, mostra a tua tela aí pra eu ver onde tu tá. Aí você vai falando. Vai pra direita. Vai pra esquerda. E isso sem sair do seu jogo. Isso eu achei maneiro. Isso eu achei maneiro. É... Aqui também tem essa parte que ele troca de jogo. E vai direto pra partida online do outro jogo. Só que ele não mostrou se... Se isso é com os dois jogos funcionando ao mesmo tempo. Ou se ele fechou o Sackboy e abriu esse daí. Eles não detalharam isso. Mas eu acredito que deva fechar o... Eu não sei qual é a necessidade de ter dois jogos abertos, cara. Você joga dois jogos ao mesmo tempo? Não. Ninguém faz isso. Então, sei lá. Não vejo muito sentido. Você fecha o outro jogo e abre o outro. Senão você vai tá... É... Eu acho que vai tá... É... Tirando muito... Muita... Muita carga do console, sabe? Vai tá gastando mais do que o necessário deixando dois jogos abertos. A não ser que sejam dois jogos leves, né? Mas enfim. Essa parte aqui da interface eu gostei bastante porque eles dão mais destaque ao jogo que tá selecionado. Esse tamanho inteiro aqui. Aparecendo um wallpaper do jogo e tal. Aí aparece o preço, o progresso. Acredito que isso daqui talvez seria os troféus de ganho. Sei lá. Não sei. É... Mas... É interessante. Aqui, por exemplo. Eu acho que é troféu mesmo que apareceu no Sackboy, ó. Eu acho que talvez seja isso. Isso eu achei interessante. Aí eles tem um menu rápido mostrando novidades sobre o jogo, ou vídeos, entre outras coisas. Eu achei bem interessante, cara. Bem maneiro. E outra coisa que eu achei legal também é o fato da loja... É... Da Playstation Store ser integrada direto no console. Eles não mostraram muito, mas eu espero que seja bacana. Tipo, eu não preciso entrar na loja e esperar carregar. Porque no Playstation 4 é bem lenta a Playstation Store. Bem lenta mesmo. Chega a ser irritante. Mas... Aqui parece bacana. Mas eles não mostraram muito. Não mostraram detalhadamente. Bom, não tem muito mais o que dizer. Essas foram as coisas que eu achei mais interessantes. Acho que eu mostrei basicamente quase tudo do que eles falaram. Mas eu recomendo que vocês depois... Ah, eles falam também de screenshot. Falam que dá pra capturar em 4K. Mas eu recomendo que vocês assistam. Se você ainda não assistiu. Provavelmente você já assistiu. É... Aí embaixo, no link da descrição, o vídeo inteiro completo. Tá legendado, bonitinho. Tudo certinho. E... É isso. Beleza? Beleza então, galera. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês em um próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau.